O sol nasce quadrado para eles e mesmo em meio a um ambiente de privações e isolamento, eles encontram forças através da música para reconstruir a vida. O projeto cultural chamado de Sela do Violão começou há três meses. Atualmente, são oito presos participando. É uma das celas mais leves aqui do presídio, porque a arte está presente nela continuamente. Então, eles têm relatado essa vantagem do aprendizado e da presença da música na cela. E o professor deles é o músico Edmar Rodrigues, que também é um reeducando. A história dele com a música começou na infância. Ele aprendeu a tocar o instrumento com o pai. Costumava se apresentar em bares e restaurantes. Mas agora, enquanto cumpre a pena, seu palco é a cela. Uma ideia que surgiu de mim, mas que foi abraçada pela senhora Monique, que até ela me propôs a estar trazendo as aulas de violão para quem tiver esse interesse. E assim, está não só em busca de remissão, mas só alguma coisa que seja melhor para si mesmo. Alguma coisa que te interfere de fazer qualquer coisa de errado, que seja uma briga, que seja alguma coisa. Você pega um violão, toca uma música e tudo fica tranquilo. O objetivo de Edmar é agregar mais alunos. O Edson Carlos sempre se interessou por música. E agora está tendo a oportunidade de aprender. Como eu já tinha um aprisco na igreja, que eu desviei da igreja, e eu sempre gostei de música, e aqui surgiu a oportunidade para eu estar voltando a praticar a aula de música. Como é que tem sido essas aulas? O que você tem aprendido ali com o professor? Eu tenho aprendido que a música expressa aquilo que o coração, a alma, não consegue expressar com o corpo, a gente expressa através da música. A gente esquece muitas coisas que a gente praticou lá fora, porque tem um sentimento de culpa, e traz a gente a uma nova realidade, que é um projeto que a gente tem a concluir lá fora também. Aqui, toca-se de tudo. Rock, MPB, gospel. Um verdadeiro refrigério para a alma. . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto